Transamérica, Cristian, tuas primeiras oportunidades no Paranaense 19, né, campeão com os aspirantes, voltou a ter oportunidades ex-estadual em 20 Ah, Felipão, preciso de ajuda aí Ah, me deixa, eu consigo Uma ova depois Professor, todo mundo já foi embora, deixa eu te ajudar Cala sua boca! Sim! Fala aí meus calibratos, tudo bem com vocês? Esse é o resumão do mês, o quadrão onde eu te trago o melhor e mais frequentemente o pior de tudo que rolou no futebol nesse último mês que passou Em junho a gente teve a prova que realmente o amor não existe O Piquet e a Shakira anunciaram que eles não estão mais juntos e eu aposto que o Icardi gostou da notícia Qual é gatinha? Quer dizer que você tá solteira? Nenhum dos dois falaram sobre o motivo da separação, mas só que muitos meios de comunicação falaram que seria porque o zagueiro traiu a cantora A cintura não mente, mas pelo visto o Piquet sim Depois que o Barça melhorou de rendimento nessa última temporada o Piquet tweetou Tamo de volta! É, tá de volta assim, tá de volta no Tinder O que torna essa história ainda mais absurda é que a suposta mulher com que o Piquet traiu a Shakira teria sido a mãe de Gavi Jovem jogador do Barcelona de 17 anos O clima no Barça deve ter ficado bem constrangedor Salve Piquet! Opa, e aí Gavi, beleza? Mano, deixa eu te perguntar, você viu o que eles estão falando sobre você com a minha mãe? Vi não, mano, o que os caras estão falando? Não, é que eles estão falando que você traiu a Shakira com ela Ah tá, não, vi sim Mano, isso é doideira, né? Essa mídia inventa cada coisa Essa mídia inventa cada coisa É, é, eles... eles inventam cada coisa, né? Pô, de onde será que eles tiraram isso, sabe? Seu filho da puta! Toda a raiva do Gavi ficou nítido nesse amistoso da seleção espanhola Calma, cara, eu só perguntei como tá a família Filho da puta! Eu sou seu pai A temporada na Europa acabou, mas só que muita coisa rolou no Velho Continente Na Inglaterra, a família real comemorou o Jubileu de Platina Que é uma série de eventos públicos e cerimônias reais Em comemoração dos 70 anos de reinado de Isabel II no Reino Unido Tudo bem que isso não tem nada a ver com o futebol Mas as celebrações renderam boas piadas Pra começar, a rainha ficou doente antes das cerimônias E a sua presença foi substituída por um holograma E pode ter certeza que esse holograma fez mais pela família real do que o Lula pelo Corinthians Cara, confia em mim Tecnicamente, o Rony é um dos melhores jogadores do Brasil Calar a sua boca nesse exato momento Um dos príncipes parece que vai fazer uma substituição Aos 80 minutos que vai mudar o jogo Mas agora que os campeonatos europeus acabaram O Antelote tá super feliz com o rendimento do Real Madrid nessa última temporada E já que os clubes europeus não tão jogando Vamos ver o que rolou com as seleções internacionais Na mesma semana em que o Mbappé disse que o futebol sul-americano tá muito inferior ao europeu A Argentina bateu na Itália por 3x0 na finalíssima campeonato disputado entre o campeão da Copa América e da Eurocopa E desde então a seleção francesa não ganhou nenhuma partida Chupa Mbappé, seu otário No mês de junho, o país de galho se classificou pra Copa do Mundo E está de volta à competição depois de 64 anos A última vez que a seleção jogou uma Copa do Mundo foi em 1958 Ano em que o Brasil foi campeão mundial E eu acho que você já sabe o que isso quer dizer Ué, essa vem, porra! E falando na seleção brasileira, o Brasil jogou contra a Coreia do Sul nesse mês de junho E bateu os coreanos por 5x1 Mas o foco do Gabriel Jesus estava em outra coisa durante o jogo O ex-técnico da Alemanha, Joaquim Loh, deve ter se enchido de orgulho depois desse vídeo Esse é meu garoto E ainda sobre o Brasil, vazaram fotos do Vinícius Jr. tretando com o Richardson durante o treino da seleção E vários jogadores indo separar a briga Mas na verdade, tudo se tratava de uma brincadeira amigável entre os jogadores Cara, confia no que eu tô falando Ué, essa vem, porra! E já que a gente falou da Coreia do Sul No jogo entre Chile e Coreia O som viu dois jogadores chilenos brigando E decidiu separar a discussão Sério, cara, o som é muito bonzinho Se fosse eu no lugar dele, eu teria feito completamente diferente Ué, falou da mãe, hein? Vai deixar? Ah, minha mãe de novo tá tirando, né? No jogo entre Dinamarca e Áustria Rolou uma coisa que eu nunca vi na minha vida Parte do gramado afundou E o jogo teve que ser paralisado Por conta de um buraco gigantesco que ficou no campo O buraco era tão grande Que com certeza se o Vasco estivesse por perto, ele iria cair E antes do jogo também teve uma queda de luz no estádio Mas mesmo assim os torcedores acharam o jeito de se divertir Enquanto a eletricidade não voltava A Itália anunciou o seu mais novo uniforme pra temporada que vem E eu não sei vocês, mas tá me passando uma vibe de toalha de mesa do caramba No jogo entre a Alemanha e a Itália Que acabou 5x2 pros alemães Enquanto o Norte tava fazendo um inimaginável dentro de campo O Donnarumma entregava mais um gol besta em sua carreira Ele achou que tinha visto o Benzema na sua frente e entrou em choque de novo Depois que o Donnarumma ganhou o prêmio Yashin Ele deve ter pensado que ele tinha que jogar que nem um velho russo de 70 anos também A Austrália também foi pra Copa do Mundo depois de vencer o Peru nos pênaltis Mas o destaque vai pro goleiro australiano Andrew Redmayne Que alugou um triplex na cabeça dos jogadores peruanos e pegou várias cobranças O goleiro do Peru tinha um papel preso na sua garrafa com anotações sobre os cobradores Austrália E antes da disputa começar ele foi dar uma olhadinha Mas o Andrew viu que tinham informações sobre os batedores na garrafa E ele jogou ela na torcida Na moral, esse cara é pica Abrindo a lista de golaços do mês O primeiro vai pra esse torcedor aqui no jogo entre Inglaterra e Alemanha Que fez um gol com um aviãozinho de papel No confronto entre Hungria e Inglaterra O jogo era pra ter sido disputado com portões fechados Já que a Hungria tinha sido punida por atos racistas Mas mesmo assim 40 mil crianças compareceram na partida Realmente a FIFA parece que não se importa muito com esse tema Isso não é jogar com portões fechados e sim com portões pequenos E pra piorar a situação Os jogadores da Inglaterra tem o costume de se ajoelhar antes da partida Em ato contra o racismo Mas quando eles se ajoelharam As 40 mil crianças que estavam no estádio começaram a vaiar os jogadores Olha a FIFA, parabéns hein Vocês são um f*** Cara, é absurdo como a FIFA não faz nada pra ajudar nesse tipo de situação Essa daqui é a FIFA toda vez que um assunto sério precisa ser resolvido Infelizmente esse tipo de coisa ainda acontece nos estádios E pelo visto vai continuar Porque a FIFA cagueando toda vez O que é muito triste Honestamente eu só espero que no futuro próximo A gente possa todo mundo ir pro estádio Sem ter medo de ser xingado, violado, agredido Ou qualquer coisa do tipo Mas vamos jogar o clima lá em cima E vamos continuar falando sobre as coisas bizarras no futebol Senhoras e senhores Cara, você tem certeza que essa mesa vai aguentar? Tô achando que talvez ela vai... Agora vamos falar um pouquinho sobre o que rolou no mercado da bola Nesse último mês que passou O mês de junho marcou a despedida de Mané do Liverpool Depois de 6 anos no clube O Bayern é o novo destino do atacante Depois que o clube alemão pagou 32 milhões de euros pelo senegalês Cara, 32 milhões de euros pelo Mané Isso é muito barato Pra você ter uma ideia, com quase 3 Manés você compra um Harry Maguire Mas tudo isso faz sentido até porque o Maguire é crack demais A apresentação do Mané foi legal e tal Mas o que não foi legal foi esse tweet aqui O Lukaku tá infeliz no Chelsea e tá tentando forçar uma transferência de volta pra Inter no seu ex-clube É, enquanto eu tava editando o vídeo a Inter oficializou a contratação Então... É, f*** De acordo com o Fabrício Romano, o valor da transferência é de 8 milhões de euros Sendo que ele foi contratado por 100 milhões na temporada passada Mano, se você for olhar por esse ponto O Lukaku foi uma das piores contratações da história do futebol E olha que a proposta do Inter é de empréstimo e nem de compra Porque eles tão alegando que eles não tem dinheiro pra fazer a aquisição Mano, onde foi parar os 100 milhões que vocês ganharam na temporada passada, p***? Não deu pra guardar metadezinha, tá ligado? E olha que a proposta da Inter é de empréstimo e nem de compra Mano, que absurdo Diz ele que tá voltando pro clube dos seus sonhos Como se ele não tivesse falado isso de todos os clubes que ele já passou Só quero ver o Lukaku no final da temporada que vem Mano, a macarronada daqui é boa e tal Mas não se compara à macarronada de Londres Com a saída de Pogba, o Manchester United tá buscando peças pra repor no meio de campo E o nome do Eriksen tá sendo especulado no clube Cara, se tem alguém que não precisa de mais estresse e pressão alta é o Eriksen E já que a gente falou sobre os clubes ingleses, vamos falar sobre o Nottingham Forest O big campeão da Champions League venceu o Huddersfield nos playoffs da Championship E tá de volta à Premier League depois de 23 anos O time fez muita festa junto com a torcida Mas isso daqui rolou na comemoração dentro do vestiário Cara, se liga nessa vistoria intensa desse segurança na Inglaterra É, depois você torna uma bomba no estádio e ninguém sabe porquê Se liga nesse golaço que o Messi vai fazer Ah, vai tomar no cu Enquanto seu companheiro de time marcava esse golaço que deu a Holanda a classificação pra final da Eurosub 17 Esse moleque só queria ajudar a organizar o estádio E falando da Eurosub 17, o nosso primeiro gol mais bonito do mês de verdade Sai dos pés do jovem português Dario Esugo que marcou esse golaço do meio da rua E já que estamos falando de golaço, na Estônia temos o nosso segundo gol mais bonito do mês Cara, não seria um resumão do mês sem um gol do meio de campo E já que a gente tá falando de gol do meio de campo, eu quero propor uma discussão aqui Se um jogador marca um gol do meio de campo, é falha dele ou é mérito do goleiro? Não, pera, é o contrário Se um jogador marca um gol do meio de campo, é mérito dele ou falha do goleiro? Comenta aqui embaixo e não pode ficar em cima do muro, hein Eu acho mérito do jogador, até porque ele tem que ver lá de longe o goleiro adiantado Mas também depende do goleiro, porque se ele tiver adiantado que nem o Rogério Senna no pênalti do Pato, ele é um imbecil Agora pausa porque eu vou no banheiro Pronto, agora sim, vamos continuar A UEFA tá planejando fazer um novo torneio a partir de 2024 Que seria disputado entre os 4 melhores times da Champions League em agosto nos Estados Unidos Que p*** de Superliga Europeia diet essa aí Quando vai ser decidido esses 4 clubes, hein? Pode ter certeza que depois de 2 anos essa merda vai ser disputada na Arábia Saudita Cara, isso é só mais um jeito dos clubes grandes terem mais jogos por temporada pra fazer mais dinheiro Daqui a pouco o Pedro vai estar jogando 248 partidas por temporada sem férias Que fique claro que do mesmo jeito que eu torci pra Superliga Europeia dar errado Eu também tô torcendo pra essa merda aí dar errado Mas agora que a gente já falou da Europa, vamos ver o que rolou de mais bizarro no nosso querido Brasilzão Mas antes de continuar, vai o recado do Chico Nguenha pra vocês Beijo aí pro Namira 10, se você ainda não segue, siga, pelo amor de Deus Você tá perdendo tempo, meu camarada Beijo pra você, moleque é brabo, hein? Você ouviu o homem, né? Fazer o quê? Então já vai se inscrevendo no canal e não esquece de seguir a gente nas redes sociais Em choque reiválido pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo tava vencendo o Palmeiras por 1x0 Nos últimos minutos de jogo, o Rogério Sene quis fechar a casinha e colocou mais jogadores de defesa em campo Até que o Palmeiras virou a partida nos acréscimos e venceu o Clássico Parabéns, São Paulo, vocês ganharam o prêmio cagado do mês Cara, recentemente, só assim pra assistir um jogo de São Paulo No jogo entre Flamengo e Bragantino, o goleiro do clube Paulista Clayton ia cobrar o tiro de meta Mas acabou não prestando muita atenção Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela E falando no Braga, no jogo entre Atlético Paranaense e Bragantino Tivemos um exemplo claro de como o futebol brasileiro é a definição de futebol arte O Náutico tava pronto pra jogar sua partida contra o Vasco Mas só que um pequeno detalhe acabou atrasando o jogo O Náutico esqueceu de levar os uniformes pro estágio O jogo atrasou em 30 minutos e na hora do hino nacional só tinham jogadores do Vasco alinhados E por conta disso, o funcionário teve que ir de moto até o CT pra buscar os uniformes Se não, o Náutico daria W Parabéns, Náutico, em conjunto com São Paulo, vocês também ganharam o prêmio cagado do mês Ufa, ainda bem que eu consegui dar esse passe sem sofrer nenhuma consequência sequer Na segunda divisão do campeonato paulista, o Catanduva venceu o Andradina por 7x1 O placar é normal, quer dizer, normal não é, né? Mas pode acontecer Mas durante o jogo, algumas coisas extremamente suspeitas aconteceram Principalmente por conta desse zagueiro aqui do Andradina E um dos gols do Catanduva, ele foge da bola durante o ataque E em outro lance, ele até tenta chutar a bola de calcanhar pra dentro do seu próprio gol Pode pintar o terceiro gol, no toque, ainda tá valendo O chute está... Na Argentina, o jogador Nicolas Alonso tá viralizando por conta de suas comemorações inusitadas Em algumas delas, o jogador se joga contra uma ambulância Ou até mesmo tenta escalar uma árvore Mas parece que no internacional, as comemorações não estão sendo muito bem ensaiadas O Wellington paulista tá aderindo à estratégia do grande atacante Luiz Soares E tá mordendo seus adversários E aqui no Brasil, o campeonato mais importante tá sendo disputado Tô falando do clássico entre mascotes O Globo Esporte montou dois times com os mascotes da Série A Pra disputar uma partida e se liga nesse golaço que o mascote do Ceará marcou Cara, dá um contrato profissional pra esse maluco que ele vai ser artilheiro do Brasileirão Mal cortada pela defesa Luciano, uma bomba que vai parar direto do hotel e quebrar o vidro do hotel Se alguém poderia, com certeza, uma das imagens doando nessa... É, eu votei, rapaziada, como é que vocês estão? Nós não é mais líder do campeonato brasileiro, mas não tem problema Na Copa do Brasil, nós bateu no peixe por 4 a 0 e agora já estamos classificados, tá ligado? Pra melhorar nossa situação, é só ganhar do Boca dentro de casa na Libertadores E depois segurar o placar na bomboneta Merda O Corinthians muito desfalcado acabou empatando 0 a 0 contra o Boca dentro de casa no jogo de ida Das oitavas de final da Libertadores E destaque vai pro pênalti perdido do Roger Guedes que frustrou muito a torcida Eu tô gravando esse vídeo quarta-feira à tarde e só três clubes brasileiros jogaram até agora O Corinthians que empatou em 0 a 0 contra o Boca dentro de casa no jogo de ida O Atlético Paranaense que venceu o Libertar por 2 a 1 dentro de casa E o Atlético Mineiro que empatou em 1 a 1 contra o Emelec fora de casa E não vai achando que eu só vou pegar no pé do Roger Guedes, não O Hulk também perdeu um pênalti que poderia ter dado a vitória pro Galo no jogo de ida Isolar a bola já é ruim, mas pior ainda esse anúncio que coincidentemente apareceu Depois que o Roger Guedes quase mandou a bola pro espaço com a legenda Tá precisando melhorar a pontaria? E já que estamos falando de propaganda, esse anúncio de champuz apareceu bem na hora Em que a transmissão mostrava dois carecas na comissão técnica Esse anúncio também cairia bem pro Roger Guedes que tá ficando cada vez mais calvo a cada dia que passa Com as demissões de Paulo Souza e Eduardo Batista O campeonato brasileiro desse ano acumula já nove técnicos demitidos Lembrando que meu palpite pra essa temporada era 15, hein? E pros outros jogos de brasileiros na Libertadores, meu palpite é que todos vão passar Quer dizer, pra falar a verdade, eu espero que todos os brasileiros passem Porque eu quero que a final, semifinal, quartifinal, que seja, seja totalmente brasileira Assim tá a tabela do Brasileirão no momento em que eu tô gravando esse vídeo E o Palmeiras já disparou em primeiro Será que o Abel vai conseguir conquistar o único título que falta pra ele zerar o futebol brasileiro? Comenta aqui embaixo o que você acha Porque pra falar a verdade, eu tô achando que vai, hein? E agora chega de fala do Brasil e vamos ver o que rolou de mais bizarro no resto do mundo Agora é minha hora de brilhar, esse é meu momento Técnicos, empresários, olheiros, todos estão me olhando Cara, vai logo, eu só quero parar meu carro É só acertar esse chute que meu contrato profissional tá garantido Esse pai quis brincar com a sua filha usando ela pra defender pênaltis em um golzinho O vídeo ficou legal, mas as consequências disso na criança, completamente irreversíveis Acho que esse vídeo é no Uruguai, mas esse bandeirinha marcou impedimento no lance em que esse atacante saiu do próprio campo de defesa pra receber o passe E tudo bem, esse tipo de coisa acontece, quer dizer, não deveria acontecer vindo de um bandeirinha, mas ele pode ter se confundido Mas isso até você ver uma decisão pior do que essa minutos depois E falando em decisões horríveis da arbitragem, esse maluco chutou o chão, caiu sozinho e o juiz absurdamente marcou o pênalti Pelo visto, não tem muito critério pra ser árbitro, daqui a pouco o Arthur vai tá pitando os jogos Tá, esse nome é difícil, mas na Suécia, o Hamtad tava perdendo o jogo por 2x0, mas aos 47 do segundo tempo, eles diminuíram o placar E empataram no último lance do jogo com esse gol de cabeça do goleiro Na segunda divisão dos Estados Unidos, esse zagueiro furou a bola e marcou um gol contra ridículo É, realmente parece que os americanos não sabem jogar futebol E falando nos Estados Unidos, parece que o filho de Donald Trump tá jogando futebol e aparentemente a regeneração do Peter Crouch Vou ter certeza que se o time dele sofrer uma falta, é ele quem vai pra barreira Na África do Sul, esse juizão ficou meio distraído, digamos assim, com a árbitra da partida Que eu sou engato, o daronco tá aí dentro dos seus shorts? Em Kosovo, eu não sei exatamente qual a história por trás disso Mas esses torcedores ficaram indignados por conta de um pênalti que o juizão marcou E então arrancaram a rede do gol pra que o pênalti não pudesse ser cobrado E enquanto isso na Malásia Por favor, mandem Fs nos comentários pra esse juiz na Noruega No futebol a gente já viu todo tipo de invasão durante uma partida Torcedor, cachorro, gato, garça, no mês passado a gente viu sua mãe invadindo o campo Mas no Paraguai as coisas passaram dos limites quando um porco foi flagrado invadindo o gramado Na Austrália, esse atacante marcou um golaço no torneio sub-23 Escorpiões são normais na vida selvagem deles e pelo visto agora também são dentro de campo E fechando a nossa lista de golaços, no Caribe, esse cara marcou um baita golaço de bicicleta que empatou a partida Tudo bem que o Lesoto e o Comores não são potências no futebol, mas esse narrador se encantou com o jogo entre os dois Qual é, Vini? Como é que tá sua mãe? Você fica longe dela! E ainda querem falar que não existem craques jogando na Varza O Cristiano Ronaldo Jr. tá mostrando que tem a mesma habilidade que seu pai batendo falta E aparentemente o Ozio vai se aposentar pra se tornar atleta de esportes Mas vamos falar a verdade, ele já fez isso há uns 4 anos atrás Pelo visto, esse cara domina muito bem a tecnologia No Chile, só os mais bonzinhos assistem os jogos por lá E depois que o Celtic foi campeão escocês, o rapper Snoop Dogg parabenizou o clube pelo título É, eu também não sei Em jogo válido pela Copa do Equador, o Libertá e a Banana Bonita Eu adorei o nome desse time Levaram o jogo para os pênaltis E nas penalidades eles fizeram história depois dos dois times terem feito a maior disputa de pênaltis de todos os tempos do futebol sul-americano No total os times bateram 44 pênaltis e felizmente a Banana Bonita venceu E é com essa baita história que a gente encerra mais um resumão do mês Eu espero que você tenha gostado e se você se divertiu, por favor dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilhe com todo mundo, nos siga nas redes sociais e assista qualquer outro vídeo que tá aqui na tela Lembrando que a gente posta vídeo novo todo sábado, às 11 horas da manhã Então eu espero ver você na semana que vem E já que o Arthur não veio, falou! Esses cachorros não param de latir